E da Ligorizada, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal GDC Vocês podem ver hoje um vídeo um pouquinho diferente, eu estou aqui no pomar de pêssego Estou aqui fazendo uma poda aqui pós-colheita Fazendo essa poda aí, já preparando para a próxima safra E apareceu umas lembranças para mim no Google Fotos aí de 3 anos atrás Eu pensei, vou postar esse vídeo aí, esse vídeo era antigo ainda Quando eu tinha ideia de começar o canal no YouTube, já estava filmando alguma coisa E acabei nunca postando ele Esse vídeo aí é do resultado de praticamente 4 meses da captura de um enxame voador Que chegou aí, peguei ele em caixa isca de papelão E está ali o resultado, já vou estar podendo colher mel aí Resultado no combo acrílico Então vou deixar esse vídeozinho para vocês aí Eu peço que quem ainda não é inscrito no canal, dê aquela força Vai lá, se inscreva e deixa aquele joinha Tá, gurizada? Fique com o vídeo aí, valeu! É dali, gurizada! Pessoal, vamos ver, fazer a revisão hoje aqui Dia 6 de janeiro Esse enxame aqui, eu coloquei uma caixa isca de papelão aí Bem nesse lugar aí Em torno do dia 23, 26 de agosto 16 dias instalada a caixa isca Primeiro resultado E eu peguei esse enxame aí, ali pelos primeiros dias de setembro Final de setembro aí Início de outubro eu transferi ele, botei ele na caixa aninha Tem uns 20 dias, 25 dias que eu coloquei essa melgueira aqui Olha o resultado disso, pessoal Cubinho acrílico Olha aí, pessoal Olha aí O que é isso? Obrigado. É pessoal, outra melgueira aqui. Esse aqui é o quadro normal, com a tira descer, ó, de canto. Fechado também. É isso aí. Bem, Senhor de Deus pessoal. Bom, é isso aí gurizada. Como vocês puderam ver aí, pra quem disse que enxame voador, enxame capturado, encaixa a isca aí, não é bom. Tá aí o resultado, ó. Quatro meses aí, o enxame foi capturado e já produziu mel. O mel aí pronto pro consumo, pronto pra você comercializar, né. Esse dia aí eu vim fazer revisão e tinha mais algumas melgueiras. Eu coloquei mais uma melgueira, né. Até, peço desculpa, filmagem não era uma das melhores. Como eu disse, eu tava começando com a ideia de querer fazer o canal no YouTube, né. Eu tenho vários vídeos aí que eu acabei não postando. Vamos ver se, de repente, eu postar mais algum desses vídeos antigos aí. Vamos ver, ó. O feedback aí do pessoal, o que vocês acham aí gurizada? Vocês querem que eu poste esses vídeos antigos, primeiros aí, alguma coisa aí? Deixa aqui embaixo no comentário aí o que vocês acharam aí desse vídeo e da ideia de colocar mais vídeos aí, né. Então, voltando ao assunto aí, nesse dia eu coloquei mais uma melgueira. Vou tá deixando aqui mais um videozinho aí. A gente voltou depois de 15 dias aí, meu irmão, pra ver como tava o resultado e pra colher alguns quadrinhos aí desses cubos aí, cubo acrílico, né. Que essa foi a minha primeira experiência com esses cubos, né, gurizada. Eu lembro naquele ano, três enxames que eu utilizei os cubos acrílicos, né. E foram os três em capturas de caixa isca. E esse daí foi o que mais se destacou. Esse enxame aí, né, ele pegou três melgueiras, gurizada. É, isso mesmo. Três melgueiras numa captura de caixa isca. Então, olha aí, ó. Esse daí foi um enxame. Até, eu não tenho certeza se no ano seguinte eu até selecionei ele pra produção de herainhas. Eu não tô lembrado, mas pode ser. Pode ser, gurizada, que eu tenha sido selecionado ele pra tirar a produção de herainha. Porque foi muito bom. Caixa isca aí, ó. Quatro meses já produzindo. Pegou três melgueiras. Enxame top, né. Tá, então, gurizada. Dê uma olhadinha nessa sequência aqui do vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E deixa aquele joinha aí. E se puder, gurizada, se inscreva no canal que ajuda a gente demais. Tá, gurizada? Um grande abraço a todos aí. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! E dali, gurizada! Essa aqui é a segunda sobrecaixa, faz uns 15 dias que foi colocada. Vamos ver, essa aqui já tava lotada. Enxame é muito bom. Fazer uma filha. Fazer uma filha. Vamos acompanhar agora aí, ó. Em 15 dias, elas já começaram a puxar a lâmina de cera em cima dos cubinhos, né. E já armazenam mel aí. Quase todos já com cera puxada. Olha aí, pessoal. Segunda sobrecaixa. Vem que vem. Aí, dando uma revisada em alguns, ver como é que tá puxada, né. Eu costumo botar a vazia sempre embaixo, né. Mas como eu nos combi a primeira vez aí, queria deixar elas opercularem bem embaixo. E acho que daí hoje a gente viria pra colher. Vou fazer um filha. É sencillo. Vou abrir, vou tirar o que vem, o que vai lá depois. Não precisa tirar essa aqui. Já dá pra botar o terceiro sobrecaixa pra você tirar. Já dá pra botar o terceiro sobrecaixa. O pessoal lá, perfeição, aí, ó. Isso aqui vou tá levando pra casa. 100% operculada. Show de bola. Como diz o pessoal, levou na famaé. Então, gurizada, como vocês viram aí, o espetáculo. Quadro 100% operculado. Coisa mais linda. Branquinho. Alvo branquinho. Escolhi mais alguns quadros aí. Mais três quadros aí, né. Totalizando 18 cubinhos. Levei pra casa aí. E deixei os demais aí. Não colhi todos porque eles não estavam 100% operculados. Eu, como eu disse, era novo. Não sabia pra mim. Era novidade esses cubinhos aí, né. Mas se você vender logo, você pode tá colhendo ele. Quando ele tiver ali uns 70% operculado aí. Pode tá colhendo. Tentando tranquilamente. Tentando tranquilamente. Oh, meu Deus. Que isso é isso? Vai aí. E é isso aí pessoal, quem gostou deixa o like aí, valeu, se inscreve aí, fui! E aí